Diculo Music, adoro o mercado Olho grosso, tá amarrado, sai Quando o bumbar só quem é invejoso vai lhe doer E porque não deixo ninguém matar minha pai Vai me falar, amor, mas pra mim não tem nada a ver Porque a minha luz sobra pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai puxar nos quadras Porque a minha luz sobra pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai puxar nos quadras As endereitas que vocês mandam, nem martinze nem um coche No rap peguei meu já no jogo, deixei pros putz, agora sou coach Vocês tão sempre freios, eu tô cada vez mais quente Deixei de ser visionário, caçula agora sou vidente Vocês não sabem por onde passei, quantos magalas falsos enfrentei Por tudo, por nada, dizes que eu mudei A tua opinião é do pai, caguei Ninguém mexe naquilo que conquistei com sacrifício Não admito tanto que Se te armares em cá, um vírus chinês e papo tem Olho grosso, tá amarrado, sai Quando o bumbar só quem é invejoso vai lhe doer E porque não deixo ninguém matar minha pai Vai me falar, amor, mas pra mim não tem nada a ver Porque a minha luz só vai pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai puxar nos quadras Porque a minha luz só vai pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai puxar nos quadras Se tá com raiva, vai queixar na esquadra Cão que morde, só ataca, não ladra Ninguém apaga a luz que desacende Se não queres ajudar, então nos traga Louis Vuitton, Gucci, Paris, Nova York Isso não é pesada, é fruto do trabalho Aqui é pra quem é forte Esse vosso olho grosso, coisa ali já fica Tipo já é vosso, você já tá no sangue, até no osso Tá amarrado, é nome do pai nosso Por isso é que lixo no meu corpo Não aceito, ou Meteram barreira, esqueceram que eu sou bacongo Olho grosso, tá amarrado, sai Quando bomba só quem é invejoso vai lhe doer E porque eu não deixo ninguém matar minha pai Vai me falar, mas pra mim não tem nada a ver Porque a minha luz só vai pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai puxar nos quadras Porque a minha luz só vai pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai puxar nos quadras Yeah Yeah, nigga, all else on blue Let's get it More, more music Yeah 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 Yeah